A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 15 a 20 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Se o teu irmão pecar contra ti vai corrigi-lo Mas em particular a sós contigo Se ele te ouvir tu ganhasse o teu irmão Se ele não te ouvir toma contigo mais uma ou duas pessoas Para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas Se ele não vos der ouvido diz-o a igreja E se mesmo a igreja ele ouvir seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público Em verdade eu vos digo Tudo que ligardes na terra será ligado no céu E tudo que desligardes na terra será desligado no céu De novo eu vos digo Se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa Que quiserem pedir isto vos será concedido Por meu Pai que está nos céus Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome Eu estou ali no meio deles Nosso Senhor se faz presente de muitas formas Presente na sua palavra Presente na Eucaristia Presente no próximo especialmente no mais pobre Presente no íntimo do coração de cada um de nós Mas nosso Senhor se faz presente E ouvimos a palavra agora do Evangelho de São Mateus Capítulo 18, versículo 20 Ele se faz presente quando as pessoas estabelecem um relacionamento adequado Umas com as outras Quando as pessoas estão prontas a dar a vida umas pelas outras Cabe-nos valorizar o relacionamento uns com os outros Cabe-nos ir ao encontro das outras pessoas Dar um primeiro passo para amar, para servir Para criar comunhão com as outras pessoas Com uma certeza de que esta comunhão Este laço de amor recíproco, de amor mútuo Faz com que Jesus esteja presente Certamente você já experimentou alguma vez na sua vida Quando existe uma comunhão muito profunda Como a luz vem à tona De verdade aparece a palavra que eu tenho a certeza Tenha a sua origem no Senhor Porque Ele, presente entre pessoas que se amam Ele envia a sua luz Nos dá a graça da sabedoria Para encontrarmos soluções Para os problemas que tantas vezes nos parecem muito difíceis É palavra de vida eterna Ele, presente entre pessoas que ficam conhecendo Queremos um quarto de vida Ele envia para fazer Isso Arcade É uma palavra de vida